Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. O seu gatinho come suas plantas? Os meus comem. Mas será que tudo bem? Se a gente observar gatos, gatões inclusive, as outras espécies de felinos na natureza, eles têm o hábito de comer brotos, de comer gramíneas principalmente. Isso não é um problema. Aparentemente, essa questão de ingerir essas plantinhas ajuda na função do trato gastrointestinal. Mais ou menos como a função das fibras pra gente, na nossa alimentação. Só que na nossa casa, pelo menos da experiência que eu tenho e que muitas pessoas, muitos clientes relatam pra mim também, é que eles comem qualquer planta. A gente colocou um vasinho, eles já vão lá mexer. O hábito, ok, não tem problema, eu não tenho que corrigir, não vou proibir o gato de mexer na planta. Porém, a gente precisa prestar muita atenção em qual planta o nosso gato tá mexendo. Muitas das plantas que a gente tem em casa, comumente, nossas plantas do dia-a-dia, que nossas avós sempre tiveram. Antúrio, por exemplo, lírio, comigo ninguém pode, amarilis, azaleias, enfim, a lista é enorme. Essas plantas são tóxicas pros nossos pets, pros gatos, pros cães também. Então a gente tem um problema sério envolvido nisso. Se esse gatinho come essa planta, dependendo, lógico, de quantidade e tudo mais, ele pode se intoxicar. Salivar bastante, às vezes dá uma alergia, pode não ser tão grave, mas também pode ser um quadro um pouco pior. Sem falar de vômito, diarreia, às vezes hemorragia, convulsão. A gente não pode brincar com isso. O melhor remédio é prevenir. Sem contar que às vezes a gente tem aquela orquídea super difícil de cuidar, floresce uma vez no ano só, que você tem toda uma tensão pra essa plantinha, e aí o seu gato vai lá e come a sua orquídea. Isso traz conflito, traz punições. Da mesma forma, o ideal é evitar todos esses tipos de situações. Não vamos esperar acontecer pra depois a gente ter problemas aí e chorar pelo leite derramado. Tire essas plantas do acesso do seu gato. Você pode deixar dentro da sua casa, desde que ele não alcance, ou você coloca num ambiente que ele não tem como ir mexer. Oferece pra ele aquilo que ele possa comer. Nas pet shops a gente encontra os vazinhos com as ervas de gato. Ele pode comer isso sem problema. Ou então, planta milho de pipoca. Faz alguns vazinhos, porque aí você vai revezando. Conforme ele come um pouquinho, você troca pra dar tempo também da plantinha crescer. Oferece aquilo que ele pode, tira do acesso dele aquilo que não pode, e aí todo mundo fica feliz. Você, o seu gato, as suas plantinhas, e a gente vive em harmonia, sem colocar ninguém em risco aí. Compartilhe essas dicas com os gateiros que vocês conhecem. Segue a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, no Instagram, arroba vetcarolcats, e no Telegram. O link fica na descrição do vídeo pra vocês. Muito obrigada por assistir, e até a próxima. Tchau.